E como é isso? Fúria versus PEN, PEN versus Fúria. Que beleza, hein? 5 e 2 situation. PEN Gaming 2, Fúria 0. Esse mapa aqui com certeza é a pique da PEN, velho. O que eu sei é isso, né? Com certeza é a pique da PEN. Porque a Fúria começou a CT. Olha o arte, olha o arte. Saudades do vídeo do Steam UBR, né? Hum, caiu o biguzeiro. É só o safe, o safe 100% safe, né? Fúria baniu nuke. Qual que sobrou? O cara não colocou. Mas por eliminação, eu acredito que seja trem. Então, ficou aí, Anciente, Inciente, Inferno e Vertigo, né? Vertigo, é isso aí, então. PEN 2, Fúria 1, Anciente, Inferno e Vertigo, se preciso. É bonito a SM4, cara. Eu tô pegando gosto da SM4 aí. Ó o Yuri. Chega no backup, vai ter que defusar. Defusa, não defusa, tá com o kit. É só o Heartzão e o PKL. Nossa, de Mach 10, queria ter esse otimismo aí. Ele ainda mata o Yuri. Cai, agora o PKL. Fala, galera. Beleza, o que que fala é? Estamos aqui com o GG Drop, patrocinador desse vídeo. E lembrando, é um site de abertura de caixa, upgrade, também contratos. E, mano, olha, olha que top que eu arrumei pra vocês. Você vindo aqui no site, clicando em bônus, você consegue pegar bônus diário todos os dias. Você pode pegar um cento de doll aqui de graça. É só vir, logar com a Steam, pegar a take aqui e já era. Vai estar aqui o seu cento de doll, fechou? Então, segunda, rapaziada, também, aqui em review, vou deixar cada vídeo aí. Cinco códigos diferentes pra vocês utilizarem e pegar aí também o promo code de graça, rapaziada. Vai te dar porcentagem aí nos seus depósitos, fechou? Aqui no site. Então, bora aqui no site. Tem essa atualização aqui nova do GG Drop, a Toon Cases, mano. Já vamos comprar mais caro, né, rapaziada? Opa, vulcão, hein? $64, mano. Vou abrir duas dessa daqui já. Vamos ver. Opa, uma foi profit, a outra não foi. Tá, vamos colocar. Vamos colocar primeiro a M4. Nossa, que M4 linda em upgrade. Profit, rapaziada. Mais um profit aí. É isso. Utilize o cupom que eu vou deixar aí, o promo code pra vocês. Todo mundo que utilizar vai participar do sorteio. Link na descrição também pra participar. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fica com o vídeo. A informação. Caiu, olha o Arte, hein? Olha o Arte. Fiscal do Arte vem como? Pega vantagem. O time da Fúria. 4x3. O Arte mata mais um. PKL devolve. 3x2. Yuri já vai girando. A C4 é plantada. O Drop posicionado dentro da Smoke. Pediu a Flash. Saiu, Drop, mata. Biguzeira tava atrás. Biguzeira matou os dois. 1x1. Será que tem? Será que não tem? Cacerato, Biguzeira. Biguzeira e Cacerato. Biguzeira já matou dois. Tá esperando o Cacerato. Biguza dos Estados Unidos. Ou seja, essa é a única vaga. É a única vaga, velho. Que isso? Olha o Yuri. O Drop, o Drop, cara. Adulto, o Drop, velho. O Drop aí, será? Como é que tá, né? Depois dos treinos e tal. Já tá há um tempinho lá na Europa treinando. Que isso? O Yuri tirou. Né? Tirou. 4x4. Protegendo a entrada. O Art, ó. Tá mirando. Olha o Art. Olha o Art. Tava de olho esperando esse fade da Smoke. O Art já pega aqui. A vantagem é da Fúria. Hoje o Art pegando bastante first kill. 8x5. 8x5. Fiscal do Art vai à loucura. O Yuri mata o Biguzeira. Agora o Art chega pra fortalecer mais uma kill pra cima do safe. Fica bom. O Round pra Fúria. O PKL toma um dano. Tá dentro da rosquinha do Lindinho. Drop. Cai o Drop. O Hardzão pega sua primeira kill pra loucura do chat, né? Que já tava ali. Não pode ver alguém jogando, né? Que nem o chat que já fica oriçado. Já fica oriçado. Olha ele ali, ó. Igual o meu frag. Igual o meu frag. Vai contando, marcando. Que nem joga ele. E aí já tá ali. 1x5 agora. 4x4. Tudo igual. Não sei se ele vai puxar esse entry de CZ. Não sei, velho. Ó, já caiu o Biguzeira. Ó, ele vai fazer esse entry de CZ. Foi pra cima. Acabou não passando. Vai buscar a arma. Foi ele. Acabou decidindo buscar a arma do Biguzeira que tinha morrido. PKL mata o Arte. Cai agora o Nex. É 4x3. Vantagem do time da Fúria. Mais uma vez. Drop jogando uma boa partida, hein? O Drop aí, ó. Fazendo uma boa partida. Olho nele. Cara, aí... Aí é hippie, né? Um qualifier. Com 4 tiro aberto ainda pros dois lados. O sprayzinho do Drop não encaixou. Acertou três balas. Cacerato leva o Artezão. Fica com metade da HP. Décimo quinto round. O Nex cola junto. Ele ficou com 10 pra levar ali o Drop. A C4 tá girando pro Bombe A. E o Cacerato tá tomando esse fake mais ou menos. O Vini matou o PKL. O Cacerato, ele começa a desconfiar que pode ser na dele. Tá ali, ó. Dentro do templo. O Nex vai passando. Ó. Caiu. Caiu. O Cacerato não podia ter morrido. 3x3. A bomba plantada. O Arte leva o Nex. Chega aí, ó. Safe. Tá de AW. Safe e Biguzeira. Vão ter que jogar. O Safe tá... Posicionado. O Arte e Biguzeira. É só o Safe agora que tá dentro do templo. Vai ter que levar dois. Ai. Mato primeiro. Reposiciona. Ele contra a Arte. Ó. E aí... Olha o Safe, velho. Deu Bigu. Bigu. Passando o tiebreak. E ó. Correria. Que isso. Correria da... Da Fúria. Mas olha a Pangame como segurou. A Fúria tinha entrado no Bombe B. Entradinha do Bombe B. O PKL. Senta o dedo. Consegue dar bastante dano. Mas não pega nenhuma kill. O Cacerato. Que pega a primeira kill. O Yuri. Tá com 11. O Arte caiu. Biguzeira. Se adiantou. Biguzeira. O PKL. Mato o Yuri. Que tava com pouca... Né? Vida. O Vini. Tá colando. 3x3. Sobrou a rapaziada aí. Que tá com HP alto. Olha aí. Ó. Tava pegando informação pela racha. Da parede. Olha o Vini. O que é isso, Vini? 1x1. Cacerato. E Rardizão. Rardizão que não tá bem na partida. E pode, ó. Pode se redimir. Será Cacerato, Rardizão, Rardizão, Cacerato. Quem vai levar melhor? O Rardizão tá esperando o Cacerato hesitar. O Cacerato tá esperando o Rardizão hesitar. Quem vai primeiro e deu Rardizão. Tá vendo? Um tava sete. Deixa eu até dar uma olhada. Ó. O segredo. O segredo. É. É porque tá. Se você botar 1080, 60 FPS. Vai chorar. Tá ligado? Eu acho que vai chorar. Bota um 720p. Ou o 1.8... É. O 720p. Peraí. 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 O 720p. Normal. Sem ser o 60 FPS. Você vai continuar vendo HD. E não vai chorar. Eu coloquei aqui no outro monitor e tá firmeza, velho. Porque eu tô mandando... Tá caindo o quadro, mas não é muito que tá caindo. Então, tudo igual. Carcerato. Toma um pouquinho de dano. Rardizão. O que é isso? O engrossou, velho. Agora... Agora... A Penk fez a economia gigantesca. Tá de CT. Ficou... Agora o jogo tá pra Penk. Tá do jeito que a Penk iria. O Vini leva o PKL. O safe chega. Sempre safe. É 4x2. Drop Yuri. Yuri drop. Vai ter que rolar alguma coisa aí, ó. Mágica pro drop Yuri voltar. E o drop tá queimando. O hardzão ainda mata ele. Consegue 2 kills. O que é isso, Yuri? Consegue as 2 kills. Só que ele fica com 14. A bomba tá sendo defusada. Ele vai girando. Não tenta chamar atenção. Defusado. 13 a 12. 13 a... Né? Com espaço. Com tempo. Pra trabalhar. Nossa, olha o Nex, velho. Foi praticamente na última bala. Hardzão. Hardzão. Meu amigo. Ih, olha o Vini. Olha o Vini. Sem tempo. Sem tempo. Sem tempo. O Vini salvou a Fúria agora, meus amigos. 24 barra 14. Que round é ele? Não, faz alguma coisa. Eu já expliquei, velho. Tá tendo um pequeno drop de FPS. O sinal tá sendo enviado. Eu joguei no monitor que eu vejo a transmissão que é em outro PC e outra internet. E eu joguei 720p lá. E tá rodando normal. Se você quiser continuar deixando em 1080, 60 FPS e falar que tá travando, eu não tenho o que fazer, velho. Né? Eu já te expliquei. Ah, mãe. Eu vou deixar em 1080, 60 FPS e falar que tá travando. Aí você faz, velho. Em 720 tá normal. Eu tô percebendo que muita gente tá reagindo aos lances em segundos, instantes do que ele acontece. Mas se você quiser deixar em 1080, 60 FPS e falar que tá travando, você deixa, velho. Né? Não tem o que fazer, né? Em 720p, aqui pelo menos no retorno aqui tá de boa, né? Agora... Ah, pô, eu tô em 720p, 60 FPS e tá travando. Cara, o problema é o 60 FPS, velho. Se tá tendo drop de FPS, tira o 60 FPS. Caiu o Nex, caiu o Nex, caiu o Safe, caiu o Biguzeira. O Art, cai ele, o Cacerato. Hum... O PKL não conseguiu levar melhor pra cima ali do drop. 15 barra 14, o drop fez um bom mapa, né? Acompanhou ali o ritmo da rapaziada. É só o Artzão. Vai ter aquele que, né, se o time da PEN ainda voltou um pouco da partida, o Artzão naquele clutch trouxe um pouco disso. 16x13. 16x13. É, meus amigos. Cai. Que isso, Artz? Cai o Biguzeira, o Nex, o Artz? Já leva dois. Cai o Artzão. O bom bebê é da Fúria. C4 sendo plantado. Vini. Olhando aí a parte, a retaguarda do time. O PKL. E o Safe já vai guardar. Eu acho que aqui, aqui, né? No sistema. É mais ou menos o que rola no CS, velho. Uma MD3 é você chegar e falar pro cara, ó. Você tem um time humilde. Você vai enfrentar um leãozaço. Mas a gente vai fazer uma MD3. Que aí você não vai ter chance nenhuma de ganhar o cara. Nenhuma. GG, GodSent? Aí. Tem gaulês sem derrota. Tá aí. 19, GodSent. 17, Extra Salt. Né? E, ó. Também. Vamos lá. Hartzão e Vini. Vini e Hartzão. Hartzão e Vini. Vini e Hartzão. Tá. E o time favorito tem um formato que prevaleça ainda o time favorito, velho. 4x0. Nossa, aí caiu o save. Aqui tá o balé da fúria, velho. Aqui. Aqui a penja foi envolvida. Eu não sei o que que rolou na Inferno. Esses últimos fizeram obras na Inferno. A Inferno, ela tá impossível defender de CT, velho. Impossível. O que que aconteceu na Inferno, velho? Foi de dois meses pra cá. Impossível defender de CT. Não é medo. Não é, cara. A gente assistiu. Pô. De uns eventos pra impossível. E a partida, eu acho que a gente vai ver com uma certa frequência, tá ligado? Eita. E aí, ó. Biguzeira. Ele tomou ali, segurou, né? Segurou os 10 de HP. E aí, ele tinha troca, né? Teve a revelia. O Biguzeira devolve. Mas aí, com 10 de vida, ele foi avançar. E aí, complicou, né? Aí, complicou. O Drop pega a C4, volta, 3x3. O Bombe A é do time da Fúria? Nossa. Aí, o Drop, ele ainda marotou demais, né? Não. Nossa. Aí, ele jogou, né? Pegou a C4. Beitou. Voltou. Nossa. O Fino, né? Nem mais, nem menos. O Fino aqui, velho. O Fino. E aí, vem, já. Hardzão. O Hardzão, ele joga de AW também, né? Então, não dá pra desvindar o Maus 2, não. Falei brincando. Servidor local. Da internet local. Saca? E não adianta, às vezes. Não é problema da internet, velho. Eu posso até derrubar e voltar. Vai dar na mesma, velho. É só aguardar, velho. PKL mata o Drop. O Vini mata o PKL. 4x3. O Nex já tá localizado. Vai ser morto. Cai. Nossa. O Hardzão. E aí, América do Norte, que começa dia 5. A Entropic pegou a vaga. Sim, cara. A Entropic está no Major. Vai ter Entropic no Major, velho. Fúria 8, Pen 0. Vai ter Entropic no Major. Fúria 8, aqui, cara. Conseguiu agora o PKL pegar uma killzinha, né? No começo do round. Oito a zero. O Drop caiu. O Arte ficou aí também agora pelo caminho. 3x5. Errou o tiro. Safe. O PKL devolve. Uri também. O Nex consegue. Aqui, é só o Cacerato. 1x3, ele tá sem a C4 lá no Bombe B. Não tem muito o que fazer. Aqui, será que hoje tem? Será que hoje tem? 1x3, ele tá sem a C4 lá no Bombe B. É aqui, velho. O jogo da Extra Assault. Extra Assault 0, God Saint 0. Começa na Nuke, o segundo mapa. O segundo mapa aí na Nuke. Caiu, safe. 5x3. Já tá a situação, né? Desce o primeiro round. Nossa Senhora. Agora o Hardzão atropelou o Arte. Mas é 4x2. A C4 acaba de ser plantado. Bombe A é da Fúria. Cacerato chegando por trás no cão. Na biblioteca. Não sei se operar. Não sei se não ia. De qualquer forma, só garantiu a kill. É, meus amigos. Dez a 1. Então tá liso, né? 11 a 1. Ah, a resolução automática também, nesses momentos, ela controla, ela gerencia bem, velho. Tá automática. Tá com instabilidade, velho. Muita chuva em São Paulo, velho. Não, eu sei. A 720p, eu falei pra vocês. Tá lisaça, velho. Meu amigo. É proibido deixar jogar, né, velho. Nossa. É proibido deixar jogar, velho. 2x3. Vai, o safe já tá aí, ó. Um AWP. Tá ali só pensando se vai, não vai. Se vai, não vai, velho. Complicadíssimo, velho. Ah, eu não vou pagar, né, ainda. Mas eu acho que já poderia. 12 a 1, velho. Que isso? Que isso? Mano. Um salve. Hi, Pimp. Hi, Pimp. Olha o Pimp aí. Olha. 13, fúria. Um pengame forte. Linguiçados, velho. Só que, ó. O cacerato tava aí, ó. Só escutando, esperando. Aqui, velho. Aqui é uma situação. A Fúria já sabe que o mapa tá na mão. A pengame já sabe que já foi também, né. Essa MD3. E aí, meu amigo. Não dá pra tirar o pé também, né, velho. Não dá pra tirar o pé. O drop mata o biguzeira. Tá lá na Europa. Com 16 times. E aí, tem um qualifaz só nos Estados Unidos, que vai sair de 4 times. Fúria, Pain, Godicentio, Extra Assault. E aí, eles tão jogando, eu acho que é hoje e amanhã. Aqui, acabou. Então, é MD3, semifinal e final Winner e Lauer. 15, fúria. Na verdade, é que a Pain precisava daquele primeiro mapa. Aqui, acabou. 16 a 1, com requintes de crueldade, né. Com requintes de crueldade.